Sem entrar a gravação. Mas agora sim, hoje é dia 17 de junho, nós estamos aqui nas Quartas com História, com o professor Francisco Santiago, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e como eu faço sempre, eu aviso as pessoas que esse encontro vai ser gravado, e depois a gente vai fazer o upload no canal do YouTube do Laboi, para todo mundo poder ter acesso às nossas conversas. Então, quem não estiver de acordo, sai e a gente depois assiste. Acho que não é o caso. Santiago, a ideia é a seguinte, como a gente já tinha conversado, eu divulguei o seu texto para o pessoal antes da nossa apresentação, eu dividi, na verdade, essa nossa conversa em dois grandes blocos. Por quê? Porque a gente está conversando, e quem está convidando para participar, para vocês participarem da conversa, são duas turmas de graduação, uma do segundo período e uma do terceiro período. E eu acho muito importante, sabe, a gente compartilhar um pouco a nossa trajetória, como profissionais de história, para esse grupo que está em formação, que está começando, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo hoje, de muita incerteza. Eu acho que fazer alguns paralelos com as incertezas de cada tempo é até importante. Então, eu dividi em dois blocos. Eu queria que você começasse meio que falando da sua trajetória e período de formação, onde é que você cursou a graduação, e depois, assim, os trânsitos que você fez na pós, e, enfim, da forma mais descontraída possível, né? Eu acho que é o tempo que você quiser. E aí, depois, a gente entra no tema do encontro, que é a questão do patrimônio, que eu acho que já o texto que você apresentou traz muita coisa para a gente pensar, e o tema é muito quente, né? Um tema que estava frio, de repente, fica quente, né? E foi muito feliz o fato de a gente ter proposto isso. Então, eu vou desligar meu microfone, vou passar a palavra para você, e qualquer coisa você me dá um alô aí, me avisa, mas a gente está por aqui, tá bom? Tá bom. Então, boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer à Ana Maria pelo convite, de estar conversando com todos. É um prazer estar sem estar na UF, virtualmente no Rio de Janeiro, e fisicamente em Natal, no Rio Grande do Norte. É uma alegria, na verdade, e é também uma oportunidade de falar de algumas coisas que têm me inquietado, e que estão, na verdade, relacionadas com a minha trajetória, né? Eu sou, na verdade, natural do Piauí. Eu nasci em Teresina, na capital do Piauí, e me formei em história lá. Então, de lá para cá, eu passei por vários lugares do Brasil, né? Fiz a graduação, eu sou licenciada em história, então, eu sou professora de história. O meu curso de história, na verdade, foi um curso muito, mas muito... conteudista, né? A gente lia muito, estudava muito. Eu gostava muito de estudar, mas a gente não lidava muito com o trabalho documental. E alguns temas, em especial, passaram muito ao largo da minha graduação, né? E um deles foi o do patrimônio. Quando eu vou para fazer o mestrado, eu faço o mestrado na Unicamp, em Campinas. Eu não faço em história, eu vou fazer o mestrado em multimeios, na área de cinema, história e teoria do cinema. fui orientado por um cineasta, com quem eu brigava loucamente, porque ele queria me ensinar a ser artista, e eu continuava acreditando que tinha que ser historiador. Mas foi uma época muito rica, porque aconteceram muitas coisas importantes. Eu diria que a principal coisa que aconteceu foi que eu descobri o candomblé. E quando eu descobri o candomblé, que o meu pai sempre foi um frequentador de terreiros, embora ele se dissesse católico, né? Mas, quando eu descobri o candomblé, eu comecei a me apropriar de um conjunto de temas que começaram a se tornar mais e mais importantes com os anos. Entre eles, o tema mesmo da discussão da memória e da história afro-brasileira. E para mim foi muito importante, porque para mim foi um processo de autodescoberta, né? Como pessoa, como sujeito, e descoberta de um conjunto de questões que eu aprendi na graduação muito tecnicamente, né? E que eu comecei a me apropriar, portanto, de uma discussão patrimonial por motivos pessoais relacionados ao candomblé. E aquela época era muito interessante, porque o candomblé, ele era uma coisa do tipo... Eu fazia parte de um terreiro que era descendente da tradição do Bate-Folha, de Salvador, mas que há muitos anos atrás... O meu terreiro era de Conga, Angola, e ele era descendente do Joãozinho da Golmeia, que foi para o Rio de Janeiro, depois de um grande período na Bahia, e que espalhou esse candomblé Angola pelo sudeste do Brasil. Então, foi muito importante, porque eu comecei a me redefinir como pessoa e em relação a uma série de pertencimentos identitários. De lá para cá, eu me afastei muito do candomblé, mas nunca mais me afastei da... Embora ainda me identifique pessoalmente, como filho de santo, né? Tenho uma vida hoje bem afastada da religiosidade. Um pouco impaciente com as ondas excessivas de radicalismo religioso brasileiro, fiquei impaciente com quase tudo. Então, efetivamente, de um tempo para cá, eu me afastei do candomblé, mas não me afastei do tema. Na verdade, eu entro para fazer o doutorado na UF, sob orientação da Ana Maria Mauade, que foi ótimo, porque eu não precisava mais brigar com o orientador. No mestrado, eu tinha que ficar brigando com o orientador. E a Ana sempre me deu muita liberdade e me acompanhou de uma forma muito sistemática também. Então, por isso, eu consegui... Graças a isso, eu consegui abertura para desenvolver um trabalho sobre cinema brasileiro e sobre candomblé e umbanda no cinema brasileiro nos anos 70, que foram aqueles três anos em que eu tive, finalmente, que eu pude juntar uma paixão de estudar cinema com uma paixão de estudar história, com também um interesse por certas manifestações religiosas. Foi muito bom. Foi até hoje. Foi uma experiência determinante na minha vida. Me permitiu sistematizar muita coisa. Só que eu tive que interromper o doutorado com três anos. Interromper em que sentido? No sentido de que eu fiz o concurso para o FRN aqui, numa cidade do interior, chamada Caicó, uns 250 quilômetros de Natal. E lá eu comecei a... Eu passei no concurso, tive que defender a tese, ainda bem que eu já havia qualificado, e pude ingressar como professor numa graduação. Eu já havia sido, na verdade, professor substituto no Piauí. Por um ano, mais ou menos, que foi a época que eu ingressei no doutorado, no dia inteiro, em 2006. Eu era professor substituto e era professor da rede pública do estado do Piauí. Então, quando eu entro no doutorado, quando eu entro na UFRN, as primeiras duas disciplinas que me passaram foram teoria da história e história da África. E história da África foi uma grande, uma nova descoberta. Porque tudo aquilo que eu havia lido sobre história da África estava relacionado com o processo de colonização brasileira. Era uma versão brasileirista da África, digamos assim, historiograficamente falando. E, a partir daquela disciplina, eu pude me apropriar de um conjunto de estudos relacionados mesmo com o continente africano. Pensando a África pela África, embora, obviamente, no Brasil, a gente não estude por esse motivo. E houve um novo processo de transformação. Só que eu tive que fazer um outro concurso para a UFRN, não mais para o campus de Caicó, no interior, mas para o campus de Natal, que é onde, atualmente, eu sou professor na UFRN. Então, o concurso era outra área. Sim, em Caicó, eu tive que fazer um concurso para a teoria da história e ganhar a história da África. Quando eu venho para Natal, eu faço para a história da arte e eu ganhei memória e patrimônio histórico. Então, eu juntei tudo, comecei a fazer as minhas junções, comecei a pensar a noção de cinema, a noção de memória, a noção de patrimônio. Comecei a trabalhar com os meus alunos também, diferente da minha graduação, a partir das noções de fontes históricas. Comecei a remodelei todas as estruturas das minhas disciplinas para pensar o conhecimento que o aluno produz ele em sala de aula, junto comigo, e não simplesmente a reprodução de qualquer outro conhecimento que ele tenha lido num texto. Tanto que eu não faço prova, por exemplo, eu peço sempre para os alunos fazerem alguma coisa que só eles podem fazer, mas ninguém pode fazer. Por isso é muito difícil, na verdade, qualquer trabalho comigo. Isso dá um trabalho gigantesco, mas eu acho que o resultado é muito bom, é muito gratificante. E depois disso, eu começo a me apropriar, eu tenho ficado, já estou na UFRN há 11 anos quase, vou, desse tempo para cá, eu tenho sido há 10 anos, pelo menos, eu fiquei um ano em Caicó, ensinando na UFRN no campo de Caicó, mas desde que estou aqui, neste campo, há 10 anos, eu sou responsável por memória e patrimônio histórico. E por tantos motivos, eu me aproximo da discussão da história pública, a partir de alguns temas que me interessam muito, porque eu sou uma pessoa muito multifocada, em que sentido? Eu tenho vários interesses ao mesmo tempo. Então, vou passar um mês lendo sobre tal motivo, um mês lendo sobre tal coisa, e aí eu incorporo nas aulas. O motivo dos monumentos, por exemplo, que eu vou falar para vocês, já é uma coisa que eu tenho usado nas minhas aulas há pelo menos dois anos, que eu tenho cada vez mais levado para a sala de aula, o que as pessoas fazem com os monumentos. Como é que os monumentos, será que os monumentos são mudos? A minha tese é que eles não são mudos, eles nunca foram. E então, por conta de uma série de coisas, aquele meu interesse, que lá no mestrado era um interesse puramente técnico, técnico e pessoal, em que sentido? Eu queria entender sobre candomblé e um bando, e fazia pesquisas, e eu era da religião, hoje em dia ele se amplificou, e eu estou muito intrigado com quais são os valores que o patrimônio tem hoje para a história. Porque eu entendo o patrimônio como uma espécie de história pública. Aliás, não sou só eu que entendo, tem uma série de... muita gente pensando a respeito, e eu entendo que a história pública é uma zona de conflito indecidível. Quer dizer, na verdade, quando a história está fora dos espaços institucionais de ensino, como a universidade ou a escola, a história pública, a história literalmente está em disputa, interminável, uma vez que ali todos os grupos sociais e sujeitos estão projetando seus interesses, suas necessidades, e tentando construir suas orientações, e elas fazem isso de mil formas. Então, de alguns anos para cá, temas como o monumento, temas como o uso do museu têm me chamado muito a atenção, principalmente pelas necessidades dos alunos. Obviamente, no meio desse caminho tem uma coisa fundamental, para já caminhar para a nossa conclusão. É o fato de que nós vivemos uma situação muito difícil de 2016, como vocês sabem para cá, aquilo que surgiu em 2013 como um conjunto de manifestações de insatisfações sociais, tomou uma forma em uma determinada direção autoritária muito forte. Esse autoritarismo, ele vem com um formato fascista para cima de nós, e ele vem vindo, ele também chega marcado por uma intolerância muito grande. Então, essa intolerância gigantesca que nós estamos passando é uma intolerância voltada para uma série de grupos sociais e uma série de propostas de expansão da democracia brasileira, que é uma defesa da diversidade e do direito à vida e à dignidade de todas as pessoas que compõem esse país, que é uma coisa que está na Constituição. Não estou falando para vocês, o que estou colocando para vocês não é um discurso simplesmente ideológico, é lei. Está lá na Constituição brasileira dizendo que esse país serve para todo mundo, a gente sabe que não serve, mas é a proposta. Então, eu trabalho dentro da proposta que a Carta Constitucional dá para a gente. E essa onda que se acirrou de 2016, como a Ana disse, começa em 2013, o ano que não acaba, que não acabou e parece que não acaba, passa, tem uma inflexão ali em 2016, que é um ano infernal, e se concretiza com a eleição de 2018, que todos nós sabemos o quanto ela foi traumática para todos nós. E quando os meus alunos, em 2018, voltaram depois do primeiro turno para a sala de aula, muito, muito abalados, quando eles chegaram, muito abalados, pensando o que seria deles e os meus alunos, sejam eles homens, homens gays, mulheres lésbicas, mulheres trans, homens trans, sendo negros ou negras, sendo simplesmente pobres, a maior parte dos meus alunos é uma população desfavorecida economicamente. Eles chegavam para mim perguntando o que está acontecendo, eu entendi mais uma coisa importante que me joga para essas discussões todas sobre história pública, que é o fato de que a história tem que servir para a construção da dignidade, mesmo. Então, parte do que a gente vai conversar hoje é justamente o compromisso com a construção da dignidade, de uma dignidade que é partilhada socialmente e que eu, como professor universitário em uma universidade pública, tenho que fazer. Então, de lá para cá, eu entendo que a história é uma trincheira, mas é um campo de diálogo, onde a gente vai dialogar para poder trabalhar para uma sociedade melhor a despeito das incríveis adversidades que nós enfrentamos. Eu acho que nós não podemos perder de vista que assim como a memória autoritária que se afirma no Brasil de 2016 para cá com mais intensidade, demonstra para a gente que ela sempre esteve entre nós, mas de alguma forma a gente não estava enxergando, a gente estava cego, ou eu nem acho que a gente estava cego, não era isso, não, era outra coisa, mas isso fica para outro dia, para outra discussão. A nossa experiência também gera uma nova memória que também vai ficar para as gerações vindouras, para que, na verdade, não vai ficar para as gerações vindouras, vai ficar para vocês que estão fazendo um mundo, que são mais jovens, e também vai ficar para as gerações vindouras, uma memória de construção de uma sociedade onde a dignidade é possível e onde todos temos direito à vida a despeito das dificuldades. Então, é essa, acho que é assim que eu me apresento para vocês. Ana Maria? Muito bem, Santiago, muito legal, você está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Muito bom, eu acho que você pontuou algumas coisas que eu até fiquei comentando que eu estou parecendo aquele Marcelo Taz, você está falando e eu estou virando dona de talk show daqui a pouco. Não, mas eu acho que você pontuou algumas questões interessantes, eu, antes, quer dizer, só para a gente amarrar algumas coisas que você falou, recentemente eu estava estudando sobre a emergência do tema da memória na América Latina e no Brasil. Eu sempre trabalhava com a ideia de que no final dos períodos da ditadura você emerge uma memória dever que se multiplica pela sociedade, nesse momento você ainda não tem consubstanciado a ideia de história pública, que é uma coisa que vai vir depois, só, em 2010, aqui no Brasil e fora do Brasil, está muito ligada àquela coisa da história profissional. e aí eu estava, comecei a ler e estudar como essa noção se deu no Cone Sul e achei um texto muito legal da Cláudia Feld, uma professora argentina ligada ao grupo de Elisabeth Gelin e ela faz uma distinção entre a memória como categoria nativa como aquela categoria que é apropriada pelos grupos sociais e que ela é tratada trabalhada na demanda social, na dinâmica social e a memória quando ela deixa de ser domínio simplesmente da psicologia e passa a ser objeto dos estudos sobre memória que são por natureza interdisciplinares. E o que eu acho interessante e as discussões desses últimos 30, 40 anos têm colocado para a gente é essa tensão de uma memória construída em pedra e cal que era tradicionalmente pensada como patrimônio, a ideia do patrimônio, tanto que foi uma espécie de sacrilégio até bem fundamentado colocar aquela turismóloga bastante pouco preparada como presidente do IPHAN mas essa tensão quer ver não que eu concorde que ela tenha que ser acho que foi muito bem tirada mas essa tensão entre a noção de patrimônio como alguma coisa séria e a noção de memória como uma coisa volátil e o que eu acho que essa experiência de problematizar a memória que você apontou agora de forma muito clara é que toda experiência social ela engendra uma atitude diante do mundo que deixa rastro que deixa registro e que vai ser em grande medida reconstruída no futuro então você tem várias memórias em vários presentes em vários presentes pretéritos acho que isso é o que confronta a nossa nossa problematização em relação à história então quando a gente vê aí já vou fazer um gancho para você começar a sua apresentação quando a gente vê do movimento social emergir uma atitude iconoclasta o que a gente está vendo são a construção de presentes futuros para a gente poder operar confrontando esses presentes passados e aí eu acho que eu vou passar a palavra para você agora passar a bola para você poder apresentar porque eu acho que você vai trabalhar nesse sentido o bota abaixo das esculturas e a forma como essa iconoclastia ela está presente na história em diferentes momentos e ela revela uma atitude pública em relação ao passado como a gente aqui nesse momento está pensando na história pública agora eu passo a bola para você para poder apresentar as suas considerações em cima desse texto e desse tema que eu acho tão interessante vamos lá Santiago obrigada por essa primeira parte eu que agradeço Ana mas é bem isso mesmo o que você está colocando eu acho que a gente vive uma sociedade onde para nós historiadores está claro de que nós não temos o monopólio da história e também não temos o monopólio da memória esse segundo nós nunca tivemos mesmo e o fato de que hoje finalmente a gente está começando a aceitar que as pessoas individualmente e coletivamente compondo uma série de grupos e de coletivos grupos eu quero dizer a gente citou as pessoas enquanto um agrupamento de sujeitos mas tem aqueles que se engajam e constituem determinadas coletividades como o movimento negro por exemplo né então ali esses tem também a sua própria noção nativa de memória que entra em tensão com isso que a gente faz na história nesses espaços institucionais de história como por exemplo a academia a escola né que é importante e também e também os outros lugares como o museu o patrimônio e por aí vai então é interessante a gente pensar nessa nessas coisas todas juntas porque o que eu vou falar para vocês agora é justamente esse terreno de tensões né o que eu vou apresentar para vocês é uma entrada né é uma forma de problematização de algumas das tensões que tem atingido a gente né na forma de notícias até que né algumas chegam na forma de notícia mas se nós começarmos a olhar para as nossas cidades e eu acredito que no Rio de Janeiro isso é mais radical né se nós começarmos a olhar para as nossas cidades nós vamos achar que isso está entre nós há muito tempo só que de formas talvez não tão violentas né mas certamente muito muito marcadas então agora eu vou pedir licença para vocês para iniciar a nossa apresentação vocês eu vou deixar aqui um pouquinho só para para ter certeza Ana você fica me avisando se não tiver visível tá porque eu vou deixar de ver o chat e não vou poder tá bom pode deixar que eu que eu te dou eu te dou um feedback pode deixar vocês estão vendo minha tela agora santi estamos vendo sim tá vendo então eu vou vou entrar agora para a apresentação propriamente dito tá então dá para ver direitinho dá tá dando para ver direitinho beleza então qualquer coisa você qualquer coisa se surgir algum problema você me avisa pelo whatsapp que eu vou deixar aqui o celular tá bom ótimo combinado então tá gente olha só eu trouxe para vocês um conjunto de problemas problemas para a gente começar a pensar né eu não tenho eu vou talvez oferecer algumas possibilidades de respostas no final né e se vocês quiserem mais alguma coisa fora o textozinho que você que a Ana Maria apresentou para vocês eu acabei publicando hoje na HH Magazine uma versão uma continuidade daquele texto pequeno que é um texto um texto um pouquinho maior e talvez que sistematiza um bocado das coisas que eu vou colocar para vocês agora né essa apresentação que eu estou chamando de uso do passado e patrimônio visual né vou apresentar algumas fotos e a partir dessas fotos eu vou desenvolver alguns problemas eu vou só pedir para você de vez em quando eu posso até sair daqui da apresentação para não ficar muito suportavelmente chato não pretendo falar muito mas qualquer coisa vocês guardam para o final alguma pergunta ou colocação que depois a gente retoma tá bom então o que que eu trouxe para a gente começar a pensar eu trouxe para a gente articular a noção de patrimônio história e memória a partir da noção de monumento porque vocês tem que ver que esse trinômio pode ser trabalhado a partir de uma série de possibilidades e a possibilidade que eu estou trazendo ela está relacionada especificamente com a figura do monumento né e a figura do monumento pensado na praça pública é importante demais a gente ter esses diferenciais porque monumento enquanto termo refere-se àquele objeto que um dia foi criado para trazer à memória qualquer coisa a rigor a lápide por exemplo é um monumento e os monumentos provavelmente são universais culturais uma vez que eles foram detectados em praticamente todas as culturas humanas conhecidas ou inventariadas né ou pelo menos naquelas culturas em que os antropólogos deram o trabalho de procurar um monumento né mas para nós historiadores especificamente esses monumentos que estão aí caindo e que ficaram muito chamaram a atenção do mundo inteiro com a queda do traficante lá da estátua do traficante de escravos escravizados o Edward Colston em Bristol na Inglaterra né isso é um tipo de monumento histórico que é muito comum a partir do século XVIII embora não sejam os únicos existam alguns antes do século XVIII mas que no século XIX atingem uma dimensão gigantesca porque estavam vinculados a uma educação cívica né tratam-se dos ancestrais da nação né e por que que é importante porque eu vou novamente retomando o candomblé e a minha história eu trabalho o monumento como se fosse uma espécie de assentamento cívico no candomblé o assentamento é uma espécie é um pequeno objeto muda de muda de terreiro para terreiro né mas ele é uma espécie de objeto ou de conjunto de objetos aonde são colocados uma espécie de duplos ou de ou de corpos e corpos físicos dos orixás ou dos encantados para quem você faz assentamento porque eu não vou poder explicar tudo isso longamente mas é como se o assentamento é um é um um conceito de representação não é muito ideal mas é uma espécie de encarnação né o orixá não está ali somente mas ele também está ali e ele só que ele tem uma característica de ser ancestral né o orixá ele está ligado à ancestralidade assim como todos os sujeitos têm uma ancestralidade diferente do conceito ocidental de monumento que acha que monumento é histórico eu trabalho com a ideia de que o monumento é um assentamento de ancestral qual é por que que é importante fazer essa esse assentamento cívico no sentido de que é voltado para a comunidade por que que é importante fazer essa distinção porque quando a gente pensa dessa forma a gente consegue entender no final das contas que o ancestral no candomblé o ancestral assentado ele nunca é ausente ele não é uma figura do passado ele é uma figura do presente né só que ele tem a sua história ele advém de uma linhagem ele tem uma genealogia então o monumento ele aponta o assentamento aponta para a genealogia para a descendência espiritual naquele caso e no caso do monumento esse objeto da praça pública ele aponta para a descendência da e para a ascendência em alguma medida da da comunidade no ocidente o monumento ele começou a ser tutelado pela noção de patrimônio vejam só nem todo monumento é tutelado é patrimônio frequentemente no caso do Brasil especificamente o patrimônio ele é uma cultura com três características fundamentais ele tem uma prática definida relacionada com alguns agentes especializados de proteção então esses agentes podem estar em vários lugares podem estar no IFAM podem estar no museu podem estar até na universidade né esses agentes essa prática e esses agentes são práticas de proteção que estão que está alicerçado num conjunto de normatizações então tem normas e tem regras de como como preservar que também está acompanhado para uma cultura jurídica porque tem um conjunto de leis né então essas leis garantem que os monumentos sejam protegidos então o patrimônio no Brasil é uma prática de proteção e preservação ele é uma cultura jurídica e ele também tem uma cultura disciplinar e científica porque existe um conjunto de conhecimentos da historiografia da conservação de uma série de outra da arquitetura e de uma série de outras disciplinas que ajudam a entender como fazer o patrimônio então o monumento frequentemente ele é protegido por lei por tanta rigor qualquer manifestação qualquer pessoa que derruba uma estátua ela está em alguma medida sendo fora da lei né pensando aqui a palavra fora da lei no sentido muito 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 preciso mas eu acho que a gente tem que começar a pensar no monumento a partir dos casos se eu tiver razão e achar que o monumento é um ancestral que tem uma genealogia comunitária ele aponta para a descendência da comunidade cada monumento carrega uma história então eu poderia construir uma história a partir da trajetória ou da biografia de qualquer monumento derrubado por exemplo não precisa eu trouxe para vocês alguns casos para a gente começar a pensar e o caso que mais me chamou atenção nos últimos anos na verdade não foi a queda do Edward Colston ali na Inglaterra foi a queda do Pedro de Valdívia né o conquistador genocido lá do Chile né na verdade dos territórios americanos que hoje são ocupados hoje constituem o Chile né e o Pedro tem sido agredido derrubado quebrado suspenso enforcado e passado por toda espécie de angústia possível né é muito interessante o que acontece com ele por exemplo em Concepción né na verdade não é Concepción eu errei a grafia né onde a figura foi jogar uma corda em cima em cima da cabeça dele e lembrando que é muito fácil você derrubar uma estátua enlaçando o pescoço tá porque geralmente ela tá em cima do pé da estátua então é a melhor forma de derrubar então vocês têm que pensar assim beleza é a forma mais fácil mas também pode ser uma forma metafórica simbólica que você tá enforcando a figura você tá derrubando ela só que essa estátua específica do Pedro que tá aí na frente de vocês na foto que vocês estão vendo essa foto na verdade ela aconteceu muito mais do que simplesmente a queda da estátua ela caiu ela foi quebrada ela foi arrastada pela praça e depois ela foi colocada numa suspensa né na enforcada por outra estátua na mesma praça né fora essa estátua aconteceu muitas outras agressões existem relatos de mais de 60 monumentos destruídos no Chile nos últimos nos últimos meses na verdade o número é maior nesse mês né e eu passo agora pra vocês que na verdade tá relacionado com todo um conjunto de contestação social né o Chile como nós sabemos ele tá passando por uma série passando por uma série de transformações a pandemia claro mexeu com todos nós inclusive com eles e criou uma trava pra algumas coisas né mas as pessoas começaram a fazer um conjunto de questionamentos quer dizer por um lado o Pedro caiu outros não caíram tanto né outros monumentos ainda estão nesses lugares mas existe eles se tornaram suportes a partir dos quais as pessoas jogam uma série de demandas então isso que vocês estão vendo nessas fotos tanto à frente do do museu de arte contemporâneo em Santiago né quanto a essa foto lateral da da estátua do general Baquedano Baquedano na 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 que parecem sujas vandalizadas na verdade elas são cheias de palavras de ordem aonde não apenas grupos sociais ou grupos de jovens estão lá deixando a sua marca frequentemente na verdade são grupos sociais coletivos de artistas que estão se manifestando essas fotos foram tiradas pela pela Jéssica e ela literalmente é uma das ela é uma das das artistas que tem tem feito tem documentado muito a forma como os artistas estão imaginando como eles podem participar desse momento do Chile da vida pública do Chile e tem usado por exemplo essas palavras de ordem que estão várias aí que eu infelizmente não vou poder trabalhar com vocês agora porque isso é apenas um caso o que que eu quero dizer com isso é porque assim na verdade você tem o uso de monumentos monumentos estão sendo usados mas há uma diferença muito significativa entre a estátua a escultura de uma figura e simplesmente um monumento histórico como é o caso do museu eles podem ser suportes digamos assim para para várias reivindicações mas o ato de derrubar dessa iconoclastia política ela tem um conjunto de implicações que eu gostaria de trabalhar com vocês e aí eu vou trabalhar com vocês a partir de algumas demandas a partir de alguns casos específicos eu trouxe poucos casos eu gosto muito desse que é um caso martinicano não sei nem se as palavras existem mas eu estou dizendo na martinica eu estou dizendo que é martinicano mas é a estátua mas é a estátua de José Fim lá no Savanne Park em Forte do France que é uma estátua que foi inaugurada em 1859 como vocês sabem a José Fim você não sabe estou contando agora ela foi imperatriz ela casou com Napoleão e ela sendo o que circula na martinica teria sido a responsável pela restauração da escravidão havia sido abolida pela revolução francesa e com a ascensão de Napoleão a partir de um determinado momento ela vai ser restaurada essa estátua vai ser fundada porém inaugurada em 1859 e ela vai ficar assim estável durante anos mas em 1991 ela foi vandalizada quebraram a cabeça da José Fim e jogaram tinta vermelha e essa estátua está nesse estado desde então desde 91 já houve muito debate já houve muita discussão no final das contas porém aparentemente no dissenso quer dizer ao não chegar num acordo população grupos sociais e poder público chegaram nessa no que eu estou chamando aqui de uma cenografia ela está lá ela está lá e tem estado desde sempre para lembrar dessa dupla função dela de ser uma memória oficial e também de poder ser na sua na agressão que ela sofre uma memória paralela num outro tipo de memória acho interessante pensar por isso porque isso permite a gente entrar na noção do monumento monumento como problema o que eu trago para vocês é o monumento como problema por quê? porque ele está na praça pública e ele conta uma história então na minha cabeça ele é um tipo de história pública ele é celebrativo porque ele serve para comemorar o ancestral ele quando ele comemora o ancestral ele cria várias situações uma delas é que o ancestral pode ser querido pode ser desejado ou pode não ser desejado quando ele é desejado frequentemente ele cai no silêncio o que eu estou chamando de silêncio? ele é naturalizado ninguém faz nada com ele quando ele não é desejado aí ele pode inclusive ser derrubado a característica do monumento na praça pública é que ele impõe fisicamente uma história presente ou um passado que não passa ou para usar uma expressão que a Ana Maria usou agora há pouco um passado pretérito né perdão ai Jesus eu esqueci a expressãozinha um presente pretérito exato presente pretérito né e ele atinge literalmente a coletividade no nível da sensibilidade principalmente os grupos marginalizados os grupos que olham para essas coisas e olham debaixo porque a ideia do monumento frequentemente não somente nem sempre mas frequentemente eles estão no alto nesse tipo de escultura pública ela está no alto de um pedestal e nós sempre a olhamos debaixo né é importante a gente pensar nisso porque significa que é diferente a ofensa causada por um monumento por exemplo de uma figura racista um escravocrata um traficante de escravos é completamente diferente fisicamente fenomenologicamente na forma como ele aparece para a gente de por exemplo você ler Heidegger que é um filósofo que é um filósofo nazista né então Heidegger ele sempre está sujeito a frequentemente o escrutínio e a crítica histórica inclusive porque ele só é lido em determinados círculos sociais mais fechados só que o Heidegger ler o Heidegger é menos problemático do que uma estátua do Heidegger né a estátua ela põe um problema extra para a gente né por uma série de motivos e aí se a gente começar a desenvolver os casos a gente vai começar a pensar um pouco mais ainda na o que a gente pode tirar dessa conclusão de que o monumento na praça pública ele tira ele nos joga numa certa sensação e numa certa forma de sensibilização para a história né se eu passo agora para o outro caso que eu queria falar conversar com vocês que é um caso já brasileiro é por exemplo a manifestação contra contra a PEC 215 que retirava do congresso a atribuição das terras indígenas no Brasil era um debate de 2013 ocorreu uma grande manifestação com vários grupos grupos étnicos indígenas e num determinado momento esses grupos sobem no monumento das bandeiras em São Paulo eles estendem um pano vermelho sobre o monumento que é um pano simbólico que aponta para a ideia de sangue sim né eles estendem essa faixa com o nome Guarani por exemplo mas na verdade não foi a única palavra não foi o único termo de ordem que foi lançado ali e depois que eles descem né alguém ou um grupo de alguém joga tinta vermelha em cima do monumento e o monumento no dia seguinte amanhece amanhece coberto de sangue simbólico né vejam que aqui é diferente né aqui a gente está mais próximo do que aconteceu do do caso lá do do museu de arte contemporânea do Chile né a gente está literalmente aqui próximo de uma outra situação onde o monumento é usado mas ele não precisa ser destruído mas sem dúvida alguma ele é usado para produzir uma outra dimensão de história para fazer ver uma outra história que não era necessariamente acessível para todos os grupos sociais né quando a gente compara o primeiro né que é a estátua da Josefina que está estável lá depois de sua agressão iconoclasta e passa para o monumento às bandeiras a gente começa a perceber a possibilidade a diferença que a gente pode estar lidando que a gente pode enfrentar quando a gente começa a pensar no monumento como um problema né como um problema de história pública entre nós e como uma questão de tolerância a essa história é aqui que eu quero chegar né a ideia é como é que a gente tolera para usar uma palavra de uma historiadora francesa que eu gosto muito é Michelle Perrot como é que a gente consegue tolerar o intolerável né a partir de que momento se torna intolerável a normalização da presença de figuras determinadas figuras colonialistas e escravistas né ou racistas entre nós então quando a gente pensa essas questões eu me parece assim quando você derruba uma estátua derrubar uma estátua é um ato de ira né como eu coloco no texto que foi que a Ana Mauad cita junto com vocês né que ela passou para vocês melhor dizendo o ato iconoclasta ele tem uma origem uma origem uma genealogia digamos assim que vai até o êxodo do livro bíblico aonde o Moisés quando ele desce do monte Sinai ele fica irado quando vê os hebreus adorando o bezerro de olho e na ira dele ele quebra as tábuas da aliança mas ele também quebra a estátua é importante a gente pensar nisso então derrubar uma estátua é um ocorre no momento de ira e corresponde a uma ansiedade né uma ansiedade que no caso aqui eu tô trabalhando com vocês uma ansiedade política né esses objetos eles estão se o monumento tá ligado a sensibilidade e essa sensibilidade é marcada pela desigualdade e por outras coisas como racismo isso gera uma ansiedade né vocês tem que pensar que a ansiedade é uma sensibilidade partilhada né acho que a gente pode imaginar por ali né nós partilhamos sensações a sensação de partilhar por exemplo da ansiedade na pandemia da sensação de isolamento na pandemia por exemplo existem uma série de sensibilidades que nós partilhamos coletivamente e existem ansiedades pra com imagens essas imagens racistas cada vez mais elas têm demonstrado que existe uma ansiedade política pra com elas então derrubar estátuas é um ato fundamental de canoclastia a gente derrubou um ancestral quando a gente não gosta mais dele a gente quer substituir um ancestral porque ele não serve agora toda vez que eu derrubo uma estátua sempre surge o defensor dela então sempre vai ter um problema derrubou a estátua do bandeirante vai suzir o defensor do bandeirante necessariamente agora o ato como a gente faz isso é muito importante quer dizer quando eu penso no Pedro de Valdívia ele foi enforcado o Edward lá em Bristol foi foi afogado o Cristóvão Colombo recentemente em Boston foi decapitado e uma das estátuas do Pedro de Valdívia depois de enforcada ela foi literalmente desmembrada isso demonstra a dimensão simbólica que essas pessoas estão fazendo que esses manifestantes fazem quando eles entram e perpetram o ato da agressão com a estátua mas fiquem com essa ideia por enquanto vamos pensar um outro caso que é uma outra solução a gente na verdade vai ver mais dois ainda esse e mais outro esse caso eu acho gosto muito dele que é o caso do Memento Park lá em Budapeste na Hungria como vocês sabem em Budapeste capital da Hungria esteve do lado de lá da cidade como todo o país claro fazia parte da Europa Oriental que vivia atrás para nós da cortina de ferro era um país comunista de regime autoritário ditatorial e como aconteceu com todos os países que foram 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 libertados do jugo nazista pelo exército vermelho aconteceu uma grande um grande conjunto público de ereção de estátuas né para líderes comunistas soviéticos né russos nesse caso e também líderes locais com a queda da União Soviética e a abertura política na Hungria por exemplo boa parte desses monumentos que havia em Budapeste mas não apenas na cidade de Budapeste começaram a ser destruídos alguns não foram destruídos e o poder público começou a se mover para saber o que fazer com eles então o que eles fizeram eles pegaram essas estátuas todas ou aquelas que sobraram e começaram a jogar em alguns parques o Memento Park fica a 8, 9 quilômetros do centro de Budapeste ele é um local onde você consegue encontrar os espólios de algumas estátuas né inclusive essa essa menorzinha aqui duas as duas de cima são fotos do essas duas do lado melhor dizendo a minha direita eu acredito não sei se é a direita de vocês eu sou uma pessoa sou dislexa eu não consigo saber qual é a direita e esquerda do povo então essas duas são no próprio Memento Park né mas a foto do fundo é a foto do Stalin que havia num parque muito importante na Hungria que eu infelizmente esqueci o nome lá porque aqueles nomes estranhos da Hungria do húngaro não sei pronunciar aqui né que era uma estátua foi uma das maiores estátuas de Stalin que existiram fora da União Soviética essa estátua ela foi destruída foi inaugurada em 1951 e foi derrubada em 1956 na grande revolução húngara que tentou libertar a Hungria do jogo da dominação soviética na década de 50 do século passado essa estátua foi destruída foi derrubada quebrada existem muitas fotografias da cabeça ela foi desmembrada e decapitada e hoje os pés dela estão no Memento Park que é essa foto aqui essa foto de centro então aqui você percebe o que aconteceu aqui houve na verdade uma reorganização da cenografia eu não apenas derrubei mas eu também situei a estátua a monumento num espaço onde ela pudesse ser ressignificada aqui literalmente você vê uma negociação para fazer uma forma de reconstruir a história a partir de uma memória problemática que é a memória do autoritarismo húngaro do período comunista o Memento Park não é o único parque desse tipo na Europa na verdade existem vários em Moscou existe um pequeno parque das esculturas também do lado de um dos principais museus do museu de arte contemporânea se não me falam a memória da cidade de Moscou existe um deles num centro próximo ao centro de Sofia na Bulgária existe um a 130 quilômetros da capital Vilnius da Lituânia onde esse é um caso de exílio quer dizer se por acaso esse daqui é uma cenografia um pouco afastada 8 quilômetros de 9 quilômetros do centro o parque de Vilnius Vilnius é um caso de exílio você exilou as estátuas bem para concluir para a gente começar a caminhar para a discussão eu volto ao caso do Edward do Edward Colston lá em Bristol na Inglaterra que eu acho muito legal porque assim a estátua ela foi derrubada eles celebraram pularam em cima da estátua arrasaram a estátua colocaram ali o cartazinho do Black Lives Matter foram lá na jogaram a estátua no rio pegaram uma parte do pedestal deslocaram e deixaram no meio da praça e ele continua lá até a última consulta que eu fiz ele continua lá e várias coisas só que vocês acredito que todos viram a sugestão do Bansky quando ele chega e ele fala vamos fazer outra coisa vamos criar um meio termo entre o povo que está se queixando do vandalismo público da derrubada da estátua e o povo que derrubou a estátua só que a solução que ele faz que é na forma dessa figurazinha de baixo é muito divertida por quê? porque ele disse que tem que arrastar a estátua de volta do rio tirá-la de dentro do rio colocá-la no pedestal colocar mais estátuas dos manifestantes derrubando a estátua e construir um equivalente dessa figura desse desenhozinho que ele fez que está aí embaixo e ele ou seja o que ele está dizendo vamos monumentalizar mas não vamos monumentalizar a estátua ou o colston vamos monumentalizar a derrubada da estátua porque aí ela fica lá eternamente caindo eternamente sendo derrubada e aí você cria uma nova cenografia e uma nova possibilidade pública história pública entre nós entre eles na verdade porque eu não moro em Bristol mas entre eles eles criariam uma nova ideia por que é interessante a gente pensar esses casos e aqui eu encerro os casos para a gente direcionar o que a gente pode pensar como historiador como é que a gente lida com isso os historiadores nessa onda iconoclástica que eles estão discutindo agora eles meio que estão pensando em algumas coisas então se o patrimônio se o monumento é patrimônio como é que a gente pode deixar ele ser destruído não era melhor oferecer uma história crítica eu tenho ouvido muitos colegas no facebook e nos jornais dizer que tem que não deixa a estátua lá e faz a crítica tem outras mais radicais que acho que tem que destruir retirar definitivamente cada qual parte de um ponto de partida não há um consenso sobre isso no sentido de que nós podemos tanto conservar os monumentos nas praças como motivos documentais do seu passado quer dizer o monumento um dia já foi era só celebrativo e com os anos se ele advém por exemplo como o caso da estátua de José Fines de 1856 entre nós ele já é um vestígio da época em que ele foi feito então para nós historiadores é meio problemático a gente achar que os vestígios podem desaparecer parece que na verdade ataque ao patrimônio então existe uma defesa contínua de que talvez fosse o caso da gente manter os monumentos mas construir a partir dos espaços institucionais como o ensino e a história o ensino na universidade na escola e também as intervenções na história pública documentários e por aí vai uma outra possibilidade de crítica reconhecendo que aquela memória não é uma memória em si positiva mas também a gente pode pensar em outra coisa modificar a praça pública pensando em uma nova cenarização na forma de intervenções eu diria que a obra do do Bansky cabe aqui ela cabe no final das contas numa noção de eu intervenho eu faço uma nova cenarização aqui especificamente ele está cenarizando a derrubada mas a gente pode imaginar outras intervenções por exemplo em Charlottesville como vocês aquele onde ocorreu os atropelamentos em 2017 nos Estados Unidos a ideia do prefeito original era no final das contas que fosse produzido para a estátua dos confederados do Emancipation Park uma nova uma nova cenografia então ele queria que as estátuas ficassem lá as estátuas que são o motivo de toda a briga que deu ele queria que as estátuas ficassem lá e que fosse construída uma nova cenografia uma nova intervenção no espaço para contramonumentalizar em alguma medida a ideia dele foi derrubada no conselho municipal e porque ela foi derrubada foi decidida pelo conselho municipal da cidade que a estátua seria retirada do monumento e aí então os movimentos de ultradireita entraram em ação e foram fazer aquela manifestação pela pela manutenção da estátua como eu disse para vocês toda vez que você quer derrubar tirar uma estátua vai surgir o defensor dela então mas existe uma outra possibilidade que a gente negociar e retirar os monumentos da praça mas propor outras coisas propor espaços no museu instalações contra monumentalizações amplas o caso do Memento Parque é desse tipo você literalmente contra monumentaliza quando você preserva você cria uma alternativa e claro existe sim a possibilidade que é legítima de aderir a uma ética pública e a uma construção de uma sociedade antirracista onde nós não estamos dispostos a tolerar a presença de imagens racistas que propaguem a memória da desigualdade entre nós e isso é uma possibilidade igualmente legítima porque que essas possibilidades e aqui eu fecho a apresentação eu vou passar essa apresentação para a Ana Maria tá então vocês em breve poderão ter acesso a ela e aqui a gente chega onde nos interessa nenhum monumento é invisível para quem derruba a ideia de que existe invisibilidade é uma armadilha discursiva que corrobora sem querer acredito espero com o próprio racismo estrutural por quê? porque para o movimento negro as estátuas dos bandeirantes em São Paulo a celebração de traficantes de escravos como por exemplo existe na estátua ali no centro histórico de Salvador não são coisas invisíveis elas são coisas absolutamente visíveis que eles pedem há muitos anos negociação há muitos anos eles exigem há muitos anos eles pedem negociação e agora boa parte desses monumentos não no caso do Brasil mas nesses casos extremos que eu coloquei para vocês agora as pessoas estão ouvindo porque literalmente elas estão vendo a violência a ira iconoclasta mas não é nova ela tem décadas ela é exigida e nós na história estamos olhando ainda pensando a questão patrimonial em si mesmo para concluir minha fala e a gente parte para o debate eu gosto de dizer para os meus alunos sempre o seguinte o patrimônio e história lida com os vetores do tempo vamos esquematizar passado presente e futuro só que a história ela tem o vetor voltado para o passado o patrimônio não o patrimônio lida com os vetores do tempo passado presente e futuro memória espera expectativa e atenção do presente mas o patrimônio ele se dilata para o futuro ele se joga para lá porque ele quer que o ancestral que um dia eu transformei em estátua na praça esteja vivo para as próximas gerações então o patrimônio ele literalmente joga para lá ele joga para além ele quer que o tempo se dilate se expanda para outra direção ele quer que a memória sobreviva mais ainda né então se a gente pensa assim né qual é o impacto de você achar que para o futuro a gente vai continuar mantendo estátuas dessa herança colonial quando para qualquer criança negra ou para qualquer criança indígena que olhe para aqueles objetos que eles são lindos às vezes nem sempre às vezes eles são lindos né e eles digam nossa isso pode ser bonito mas é uma desgraça isso é uma desgraça né eu gosto muito da fase da Susan Sontag para o filme O Triunfo da Vontade da Lene Riefenstahl Susan feminista adorando ela olha para o filme e ela diz é um deslumbre e é um problema porque o que ele defende é um problema entre nós então a gente tem que começar a ouvir as pessoas porque que elas derrubam e talvez ouvindo a gente comece a perceber que elas estão falando há muito tempo e eu só prestei atenção quando eu vi o estalido o estalido da estátua né no final das contas gente para concluir eu já falei umas três vezes para concluir mas para terminar eu acho que a gente tem que começar a ouvir os outros e a renegociar porque certamente essa gestão pública de história que a gente está tendo não está funcionando direito porque se elas estão caindo é porque tem muita queixa e a gente precisa saber quais são as queixas para poder também montar nossas alternativas pronto agora concluí muito bom Santiago um espetáculo hein mó show ó é eu fico muito contente com 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 a sua reflexão é eu já tenho alguns inscritos então eu vou passar a palavra eu não vou falar mais né agora eu vou passar a palavra o Paulo Henrique Enes é o primeiro que quer fazer a pergunta e depois é a gente tem o Matheus então vamos lá Paulo faça a sua pergunta oi tudo bem então então aparece para a gente se você puder porque eu fico meio perdido quando as pessoas são gente e gente eu estou meio enregaçado falando no áudio mas tá tá ruim de ouvir ou algo assim tá ótimo então então eu tenho refletido sobre essa questão da das estátuas dessa onda iconoclasta eu fico pensando se isso não seria uma questão imediatista do próprio presente porque eu penso eu não penso por exemplo nessa questão teleológica por exemplo a própria criação do monumento à colonização uma estátua do Colombo ou de algum adelantado enfim de algum personagem colonial eu acho que ela não foi feita para você entender compreender o funcionamento da sociedade colonial ela foi feita justamente para dar uma ideia de triunfo uma ideia de poder até por exemplo essa estátua que foi derrubada na Inglaterra com certeza ela não foi feita para você entender ele como um comerciante de escravos eu acho que ela foi feita para dar uma ideia de soberania do Império Britânico não sei porque por exemplo eu acho que essa questão do presente esse sentimento de ira do até nesse conflito de classe enfim eu acho que isso eu penso isso eu acho que isso seria uma grande um grande vetor para a destruição dessas estátuas porque não seria quando você decapita a estátua do Colombo você não está refletindo ou pensando a imagem do Colombo enquanto no período dele eu acho que você faz isso porque o Colombo representa a colonização representa todo o processo colonial e a questão da opressão histórica dentro da América não representa o Colombo porque o Colombo não tinha um projeto de colonização ele tinha um projeto de na verdade morrer pensando que aqui eram as Índias então por isso que eu tenho essa eu penso nessa dimensão meio teleológica das coisas e outra e outra questão também é a rejeição da representatividade das estátuas e também do presente porque por exemplo eu vi um vídeo do cara que derrubou a estátua do Saddam Hussein na época da guerra do Golfo aí ele fala que ele se arrependeu de ter derrubado a estátua do Saddam porque ele falou que depois que o Saddam morreu a situação piorou no Iraque aí por isso que eu penso que eu queria perguntar para você o que você acha dessa questão do vetor do presente da questão da conjuntura do presente ser mais até que uma reflexão do passado nessa questão iconoclástica eu acho que é isso vou passar para o Matheus que aí você se incomoda a gente faz mais uma pergunta aí Matheus vamos lá Matheus agora com você Oi gente boa noite boa noite então minha pergunta é a seguinte a gente tem visto nos últimos dias alguns movimentos na Europa principalmente na Inglaterra de retirada dessas estátuas e encaminhamento das mesmas para museus ou outros centros históricos na tentativa de preservar esses monumentos no caso essa tentativa de preservar esses monumentos não manteria ainda a imagem de glória como Paulo passou desses conquistadores não seria na tentativa de preservar esse imaginário porque o que eu penso é que eles não vão para o museu com a sua imagem ressignificada por mais que lá tenha alguma plaquinha alguma tirinha dizendo quem eles são essas placas nunca são em destaque acho que acredito que não seja a função do museu em si fazer a crítica àquelas estátuas isso parte de nós aqui então não sei se adiantaria muito levar e qual seria a real função se não só aguardar a imagem dessas pessoas no imaginário popular ainda mais tendo a ideia de que poucas pessoas dessas pessoas que destroem essas imagens por exemplo que fazem parte de uma massa mais popular dificilmente elas têm acesso a esses lugares então as pessoas que geralmente vão que contemplam esse tipo de lugar tem uma mente mais elitizada eu não sei se eu estou viajando muito na pergunta mas se não seria salvar para essas pessoas a representação desses ícones do passado no imaginário delas porque dessa estátua da Inglaterra que foi destruída há pouco tempo que foi afogada no dia seguinte tinha gente grupos neonazistas tentando salvar aquela estátua de novo então eu não sei se quando você transfere para um ambiente histórico para um museu ou para qualquer outro lugar que seja com esse intuito de salvar essa imagem você também mantém para as pessoas que veem ali nessas imagens um ideal o lugar seguro para você homenagear ou se sentir representado por eles entende é isso vamos lá Santiago vamos sim vou começar pela pergunta do Paulo o Paulo o ver todo presente ele é o fundamento do que está acontecendo por quê? porque agora ele não é suficiente o que eu quero dizer com isso? se eu olho para uma estátua e eu projeto o racismo que eu sofro hoje em dia o seu projeto todo o processo de marginalização que eu passo como pessoa ou que grupos sociais passam como pessoa no final das contas eu estou lançando as demandas que eu tenho para com esse presente mas essas demandas que eu lanço para com esse presente elas têm dimensões voltadas para o que será dessa sociedade no futuro e elas têm dimensões voltadas para o que foi essa sociedade que me fez estar no lugar em que estou o que que falo isso que é interessante ótimo você ter chamado a atenção por exemplo para o fato de que a estátua para o fato de que aquela estátua não serve para compreender o passado e eu acho que você pegou certeiro por isso que a resposta historicista essa resposta de historiador que diz assim a gente tem que preservar a estátua porque ela é um documento de outro tempo ela é um vestígio de outro tempo e eu posso fazer uma história crítica não é suficiente do ponto de vista das comunidades frequentemente por quê? porque justamente porque eu não sei direito como foi o passado o fato suficiente ou melhor o fato de que eu sei de que fulano era um apresador de indígenas é suficiente para entender qual é a dimensão que ele teve no passado remoto quer dizer eu não preciso compreender o período colonial para saber qual é o impacto de Ayanguera Domingo Jorge Velho quem quer que seja eu não preciso ter conhecimento histórico acabado organizado com toda a síntese histórica que está lá no livro didático ou nas nossas aulas de graduação para eu conseguir como pessoa me sentir ofendido por aquela figura entende? e eu falo isso por quê? porque mais a despeito disso a despeito de não haver essa compreensão existem dados suficientes um dado suficiente que te faz olhar a presença física dos objetos como uma como uma ofensa porque embora eu não saiba de tudo eu sei o suficiente para me posicionar frente a ele o vetor de presente nesse sentido ele é suficiente no sentido de que toda orientação para a história seja ela cientificamente produzida ou não ela é motivada por uma dimensão que nos interessa no agora né? pegando o exemplo da estátua de Saddam Hussein a cenografia da derrubada da derrubada daquela estátua foi genial o soldado que derrubou primeiro sobe na estátua e cobre a estátua com a bandeira americana foram feitos vários vídeos e várias fotos dessa cena e depois disse que a estátua é derrubada e a queixa dele frente ao fato de que no final das contas não devia porque o Iraque piorou é uma coisa muito relacionada com o próprio futuro que a estátua teve né? quero dizer que a comunidade teve pode ser que um dia a gente chegue à conclusão eu não sei se vão chegar porque elas nem caíram porque as estátuas dos bandeirantes podem ficar lá o tanto que elas ficam né? mas isso é um imponderável se os grupos sociais forem parar de agir porque imponderavelmente pode ser que dê errado então toda a ação social vai ser paralisada inclusive no que se refere a negociação da memória desejada entre nós né? o que eu acho importante chamar a atenção é que novamente a partir da minha fala final bem se ela caiu não é de agora ela caiu agora mas o que ela questiona o que a queda aponta é para uma demanda anterior é uma coisa que já está sendo pedido por isso que a gente tem que pensar bem gente quando eu falo precisamos negociar a história pública na forma de monumentos precisamos estar disponíveis para ouvir o que na verdade está sendo gritado há muito tempo está sendo pedido há muito tempo né? nós precisamos por isso que eu digo que a invisibilidade os monumentos visibilizados tiraram as estátuas do invisível é uma metáfora visual impossivelmente impossível de ser usada porque imprecisa se eu não via aquilo que é essa essa história racista é porque eu tenho um problema de cegueira não é a estátua que é invisível sou eu que sou cego né? e eu sou cego porque o meu presente me permite ser cego né? assim como permite a outros enxergar né? e eu até vou eu quero reformular não não permite ninguém enxergar não a pessoa que vive em condição sub-humana cuja dignidade é tirada que é humilhada por uma série de assédios bullying ou preconceitos e por aí vai como racismo homofobia misoginia e por aí vai essas pessoas não frequentemente não tem alternativa se não vê o impacto que esses objetos de poder tem na própria vida né? então se eu penso nisso bem eu posso até me arrepender de derrubar uma estátua de bandeirante mas eu não vou saber que realidade vai virar se eu não me der o trabalho de derrubá-la não estou dizendo para vocês saírem por aí derrubando pelo amor de Deus né? não vamos dizer que eu saí mandando predar o patrimônio público em nome em nome dos meus oriçados que inclusive está sendo gravado mas o que eu quero chamar a atenção é que sem 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 arriscar nós não construímos sociedade melhor e nós temos que fazer o que toda operação de memória faz corte e seleção do que eu quero ou não que reste para o futuro do que me sobra para o futuro do que torne do que se torna parte da minha genealogia aí quando eu passo para a pergunta do Matheus Matheus isso depende porque aí você também está pensando o museu do ponto de vista como se o museu fosse o lugar da preservação segura sabe? aquela coisa assim tipo eu vou jogar estátua para o museu vou colocar uma plaquinha dizendo que ele era um traficante de escravos que traficou sei lá 300 mil pessoas durante um determinado determinado problema o museu não precisa construir essa cenografia porque o museu pode construir outra narrativa na forma de cenografia né? o museu ele é um palco e o palco pode mudar a história que ele conta ele pode administrar os objetos de uma forma distinta entendeu? então sim a estátua vai continuar sendo o documento de sua glorificação se eu pensar por aí então eu não tenho alternativa eu aceito a glorificação eu quebro ela de vez e jogo no lixo os restos né? ou mas eu posso fazer outra coisa também eu posso mantê-la né? e para ela colocá-la no museu de uma outra forma construindo para ela colocando um novo palco ridicularizando não é bem a palavra mas usando ironicamente a sua própria presença e fazendo ela ser outra ela vai se tornar outra se eu soubesse construir um palco se eu fizer dela parte de um palco diferente né? esse é o poder da montagem de imagens né? porque o museu é um espaço de montagem de imagens então a gente salva o objeto mas a gente contradiz a memória isso é possível existem casos onde isso é possível entende? então a gente não precisa ficar nessa não é jogar no museu para ela ficar estável né? é jogar no museu para entender para entender para fazer entender e aí por que isso é importante? bem eu estou falando para vocês desde o início que o monumento é uma forma de história pública o museu também é então o museu também ele precisa de uma outra administração de uma outra gestão de memória para esse tipo de objeto entendeu? para que o objeto não se torne simplesmente o vestígio de uma glória passada né? agora só o fato dele estar no museu já desloca bastante só o fato de tirar do espaço público onde todo mundo é obrigado a ver porque no museu só vai quem vai quem precisa mas na praça frequentemente só vai quem quer para o museu mas na praça frequentemente só vai quem quer então é isso é interessante eu queria levantar algumas questões enquanto o pessoal vai esquentando aí as perguntas tem algumas que eu acho aquelas possibilidades que você colocou no final muito interessante mas eu queria na semana passada o caso Eduardo esteve conversando com a gente a gente falou um pouco do revisionismo histórico a gente falou um pouco das questões que estavam sendo colocadas do embate é porque ele estava falando de cinema e o cinema também é a sua praia é e aí eu acho que foi foi a Gabriela que falou que tiraram e depois isso ficou a informação divulgou é que o vento levou saiu do do catálogo da HBO e eu achei bem interessante a forma como e aí tem um outro de que saiu do catálogo da Disney aí depois a Barbara Streisand faz com que a filha do 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 George Floyd se torne uma das maiores acionistas da Disney porque dá doações para ela é muito interessante essa guerra de imagens é que se dá dentro da arena pública então eu queria essa eu queria que você pensasse refletisse um pouco a respeito disso tudo bem que nós historiadores e historiadoras temos um certo apego a esse a essa ideia de que o passado não pode o passado tem que ser preservado na sua integralidade como aquela coisa do funizo memorioso do conto do Borges que a gente tem que duplicar o passado tem que tem que ter sempre um duplo que ele possa ser descoberto quando na verdade a gente tem aí uma série de ações de apagamento como o próprio Rui Barbosa que apaga os apaga não que queima os documentos da da escravidão para apagar a nódula da escravidão enfim ações no presente para que o futuro já tenha uma previsão né então pensar um pouco essa guerra de imagens dentro dessa cultura popular de massa que a gente tem aí que não invoca só as estátuas tanto porque as estátuas elas não brotam dos parques elas são colocadas ali por um processo né você mesmo falou é e é interessante esclarecer isso né o Paulo Quinaus também estuda isso né os debates em torno é da forma como as estátuas são colocadas nos espaços públicos né eu mesmo fiz um trabalho sobre a construção do monumento de pracinhas e como aquele complexo né de estátua com museu com envolveu uma série de atores sociais na construção daquele é quase um mausoléu porque os despojos dos dos pracinhas estão ali então você tem vários tipos de monumentalização do passado né e se a gente pensar o que que foi a segunda guerra mundial o que que foi a participação do Brasil na segunda guerra mundial sim a iconoclastia pode estar presente de diferentes formas né então assim pensar um pouco é que esses processos é de ataque né é muito interessante eu acho que a solução dada na Martinique acabou sendo aquela mais interessante que se aproxima ao Bansky né porque a estátua só sem cabeça e está pintada de vermelho ainda porque a intervenção ela foi incorporada no até mesmo pela imobilidade no complexo é como se a estátua dos bandeirantes não tivesse sido limpa depois da manifestação e ficasse ali as as marcas é do próprio processo histórico que incide sobre sobre esse 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 patrimônio então a minha a minha questão para você é pensar um pouco essa guerra de imagens e como a a a a a a profissionais de história podemos ter esse desprendimento em relação a ao 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 registro ao ao documento que que duplica a história como é que a gente encara isso né será que é impossível fazer história sem esses documentos Bem, Ana Eu vou contar primeiro a minha reação Ao que aconteceu com o vento levando Quando me contaram Foi um amigo meu da Itália Que me mandou a mensagem Sendo que as pessoas estão politizadas demais E quando Você está me ouvindo? Porque eu acho que a gente teve um problema técnico Com o Santiago Estão politizadas demais Imagina, tirar o vento levou do HBO Então Agora, eu pessoalmente não fiquei tão chocado Porque depois eu fui ler um pouquinho mais a respeito Eu vi que as pessoas, na verdade, estavam Estavam A HBO, na verdade, tem uma outra ideia Para o próprio filme Não se trata de fazê-lo desaparecer Se trata de fazê-lo reaparecer De outra forma Com uma nova cenarização Ele participando da guerra, tendo direito à fala Mas sendo deslocado pelos paratextos Que vão colocar ali Aqueles textos que vão falar junto com ele Se o espectador quiser assistir também Vamos lembrar Agora, no caso do vento levou Ele tem um outro elemento que é importante ser pensado Que ele faz parte de um certo cânone de história do cinema Que sempre foi um cânone eurocêntrico Ou americanocêntrico Estadunicentro Estadunidescentro Não sei dizer essa palavra Mas, enfim Que tem no centro dos Estados Unidos E que também é marcada por uma herança branca Frequentemente misógina Não lembremos que Scarlett Johar é extraordinária Mas ela é sujeita a vários níveis de misoginia Onde ela é agente Para tentar dar as soluções dela Então é branca, misógina e racista Então isso constitui o filme Ele faz parte do nosso cânone Porque ele é como o triunfo da vontade Só que, diferente do triunfo da vontade Não era um problema Estava tudo bem ser aquilo que era Para nós se torna um problema E aí ele se reinsere na Guerra das Imagens Onde a gente precisa imaginar sim Qual é o lugar dele de monumento cinematográfico Agora, claro Como é cinematograficamente falando A gente tem que repensar Temos que repensar como fazê-lo Isso remete à pergunta do Matheus Quando ele diz Bem, colocar no museu não é simplesmente manter a glória? Salvar a glória? Depende de como você faz Então tem que descobrir como fazer na HBO Então eu estou muito, muito ansioso Para saber como é que eles vão tentar resolver tudo Porque eu acho que nem tudo tem resolução É para haver tensão continuada Porque a sociedade Eu levo ao extremo a ideia da filósofa Judith Butler Nós vivemos o dissenso Às vezes os dissenso são vividos autoritariamente Às vezes eles são vividos em situações democráticas Que permitem outras negociações Mas nós vivemos no dissenso E nós não vamos conseguir ter uma solução estável Para todas as coisas nessa guerra das imagens Por quê? Porque justamente a gente caiu na segunda parte da sua fala Que é a ideia dessa monumentalização Que acontece em muitos níveis Em vários lugares E é óbvio Se a gente pensar bem Se eu derrubo a estátua racista Eu tenho que começar a olhar sim para o filme racista Eu tenho que começar a olhar para o sujeito racista E eu torno aquela ideia da Michelle Perrault Quando é que eu vou decidir que eu não tolero o intolerável? E eu começo a deslocar O que vai haver disso? É um novo estado de negociação da memória e da história Que nós não sabemos qual é Porque nós estamos tentando descobrir agora Como administrar isso E frequentemente vamos estar frustrados com os resultados Mas eu pessoalmente acho muito bom Quando eu penso Quando eu leio, por exemplo, os relatos dos artistas do Chile Como a Jéssica Quando ela chega e diz Eu, como artista, estou desesperada A parte dos meus amigos estão desesperados Porque essa situação destruiu o mercado de trabalho Tem muita gente desempregada Mas as pessoas querem participar do que está acontecendo E como é que a gente participa? Então ela decidiu que parte da participação É documentando o que está acontecendo E aí ela está articulando formas Ela está participando da guerra das imagens Produzindo material fotográfico E ela mesma intervindo Intervindo nos usos de monumentos Que tem ali Então é por isso que eu gosto Por isso que eu comecei com a ideia da estátua da Josefine Que eu achei aquele caso lindo Aquele caso lindo, lindo, lindo Porque ele é muito querido No final das contas aconteceu algo Não se resolveu o problema E ao não se resolveu Você criou uma certa estabilidade Para aquela memória Para que justamente A gente não tira a estátua A gente deixa ela lá Ela continua lá Ela não glorifica mais Porque ela está agredida Eu continuo vendo que um dia ela foi glorificada E que ela foi agredida por isso E agora eu vejo pela agressão O que ela pode também contar Que ela não queria contar Então vejam que o mesmo objeto Ele vai se virando um prisma Onde para cada lado que eu olho Ele vai podendo me indicar várias coisas Porque como eu coloquei num outro texto Que isso não sou eu quem diga É o Mitchell O William Mitchell que diz Qualquer ato de iconoclastia É um ato que é consciente Da coisa mais importante possível É que não se mata as imagens Você apenas quebra o corpo físico dela Então toda vez que eu derrubo Uma estátua racista Como chamou a atenção O Matheus veio Ou foi o Matheus Eu já não lembro se foi o Matheus ou o Paulo Vem alguém Um neonazista que vai puxar ela Do fundo Do fundo do rio E por quê? Porque ele sabe que dá para ressuscitar A imagem que era apontada Se não tem a velha imagem Eu posso fazer uma nova Dar um novo corpo Muito bom, Santiago Eu não estou vendo mais pergunta nenhuma aqui Do pessoal que está participando Mas eu teria só mais uma Uma questão para a gente poder pensar Que era justamente Aquela ideia De que as imagens não brotam sozinhas Quer dizer Se há Se há Todo um movimento Como foi no caso Eu me lembro claramente Das discussões Que foram criadas Em torno da estátua do zumbi No centro do rio E como agora No movimento Aqui do domingo Que teve Que o pessoal saiu Em manifestação Vidas pretas importam E foram Para o monumento do zumbi Embora A polêmica Em torno da estátua É que aquela estátua Era a cabeça Na digéria E vem toda A ideia Que eu acho que Paula levantou E Matheus também De como Essas imagens Elas decalcam Elas acabam Buscando uma espécie De referencialidade histórica Quando na verdade Elas Elas estão ali Escrevendo Atitudes Desses presentes Pretéritos No espaço público A gente tem que É diferente do museu Como você muito bem colocou Por quê? Porque a gente passa Pela rua Passa pela cidade É muito interessante Por exemplo Aqui no Rio A gente tem Foi até o Aquele jornalista Da Folha de São Paulo Que escreveu Os livros Sobre A ditadura É o O Hélio Gaspari O Hélio Gaspari Na crônica dele Agora Assim Boa parte Da imprensa liberal É conservadora É contra A iconoclastia A solução É criar O Parque das estátuas Rejeitadas Que é uma ideia Que eu acho interessante Igual Aquela que você falou Em Budapeste Mas o Hélio Gaspari Chama atenção Uma coisa interessante Que a gente tem A estátua equestre Do Dom Pedro Que o Paulo faz Um estudo ótimo Vendo todos Os elementos Que compõem A estátua Como uma espécie De texto historiográfico E é muito interessante Como Essa estátua Ela vai revelando Aspectos Da própria Constituição Da nação Que permite Com que a gente veja Uma inscrição No espaço da cidade Desse discurso De poder E aí É muito interessante Como O agenciamento Desses usos Das imagens públicas Ele se dá Veja bem Por quê? Porque O Dom Pedro Está colocado Numa praça Chamada Praça Tiradentes O Tiradentes Ele foi Morto Pela mãe Do Dom Pedro Que era Dona Maria Porque ele era Contra A dominação De Portugal Então você Observa Que A cidade Como um palimpsesto Ela tem Camadas Aonde Essas ações Elas são fundamentais Para dar sentido A nossa existência Como comunidade Como comunidade Imaginada Dá pra usar Aquela ideia Do Benedito Anderson E é tão Impactante Ou mais Quando a gente Observa Por exemplo A cidade do México Aquele centro Que é o Zócalo Que tem Uma praça Monumental Que é a Praça de Armas Uma catedral Monumental E atrás Um enorme Acesso A cidade Que era A capital Do Império Asteca Que era Tenotitlan E ali Você vê A forma Como Isso É uma atitude De poder Apagar o passado É uma atitude Autoritária Feita pelos Colonizadores Que ao chegarem Na América Apagaram A América Pré Colombiana Colombo Que acabou E que A forma Como a gente Acerta Esse passado É justamente Fazendo frente As camadas De tempo Que a história Esses palimpsestos Da história Que vão sendo Construídos Aí Então Eu queria Pensar um pouco Com você Só pra gente Concluir Justamente Essas camadas Temporais Que fazem Com que O patrimônio Ele seja Sempre um problema E ele seja Sempre um objeto De reflexão Quer Quer dizer Pra gente Um objeto De reflexão Historiográfica Até a atitude Em relação A sua derrubada Que Quer dizer Ficar condenando Os manifestantes É tão problemático Quando defender A empresa Colonial Quando A terra Ou mesmo A forma Como você Restaura O patrimônio Histórico A sua Originalidade Quando você Pega o pelourinho E pinta Todo ele Bonitinho Fazendo aquela Ideia do cenário Cenário histórico Que aí tem a ver Com uma outra linha Que a gente Podia refletir Que é a turistificação Do patrimônio Então A gente ficou Muito na guerra De imagens Quando eu acho Que existe também Uma preocupação E um problema Que é a gente Abraçar Esse passado De alguma maneira E fazer um trabalho De Preservação Do patrimônio Dentro dessa ideia Das cidades Como o Palinco Sexto Jogo a bola Para você Não Eu acho Muito legal Você Chamar a atenção Para essa coisa De que as estátuas Não brotam do chão De fato Elas não brotam mesmo Em vários sentidos No sentido De que elas Nascem de um Mato instituidor E que esse Mato instituidor Ele tem a ver Primeiro Com uma certa Memória difusa Que existe Em comunidade Mas também A intenção De construir Uma certa Orientação Para essa memória Numa história Que é pública No espaço público Então Como é o caso Da estátua Do Equestre Do Monumento Dos Pracinhas E por aí vai Se a gente Pensa a partir Dessa questão O esforço Que no ato De inauguração Uma estátua Um grupo social Fez para fazer Desse objeto Capaz de referenciar A história Ou alguma história Nunca toda a história A gente percebe Justamente Como é que As estátuas Elas se tornam Alguns monumentos Eles se tornam Uma espécie De dispositivo Orientador Para o funcionamento Dessa memória Então Até Isso é muito importante Por que derrubar Justamente Uma certa estátua É muito legal A gente pensar Como O que raciocínio Fantástico É isso que o grupo Social faz Num lapso Às vezes De multidão Em que eles decidem Eu agora Não Vamos derrubar A estátua X Porque fulano Ele trouxe Para cá Ele trouxe Para cá Ele escravizou Africanos E trouxe Para cá Então vejam Que esse Esse ato Foi contra Determinados Tipos de estátua Não são todas As que caem Não são todas Que serão agredidas Desta forma Algumas São mais propensas Por exemplo A você fazer Usos Na forma de Pichação Ou manifestação Enquanto outras Na forma de Destruição efetiva Então quando Vidas Negras Importam Vai atacar O apoio Vidas Negras Vai apoiar No Rio Ou em Bristol Ele vai atrás Da estátua Do traficante A agressão A estátua de Churchill Precisa inclusive Na minha opinião Ser melhor vista Para saber exatamente Qual é o elemento Que está ali em questão Mas Aí a gente volta Por exemplo Para o monumento Do zumbi Por exemplo Por que jogar Uma suástica ali Eu quero Vou levantar Uma questão Que é simples Que todo mundo Já discutiu Na verdade Não é novidade Bem Pode até ser Por vandalismo No sentido mesmo De um certo ritual De juventude Aí eu vou colocar Uma suástica aqui Porque o pessoal Acha ruim Acha ruim Bem Beleza Pode ser Mas o conhecimento De que a suástica Ofende Naquele monumento Isso é memória Corrente social E isso demonstra Quanto aquele sujeito Que pode até Não ser racista Decidiu mobilizar Uma ofensa racista A partir daquele monumento Ele faz isso por quê? Porque o monumento Orienta para Negritude Porque quando ele É jogado na praça Ele orienta para Negritude Então ele torna possível Que o racismo Seja acionado Daquela forma Então Quando a gente Quando a gente Articula Essas coisas todas A gente tem que pensar De fato O que que uma estátua Faz Falando por esse tipo De monumento Ela localiza a memória Vejam bem o sentido Da palavra localizar Aqui tá Localizar Significa literalmente Fincar em mapa Obrigar que a cartografia Que o palimpsesto Da cidade funcione Obviamente gente Na sociedade que a gente vive Que tá numa constante mutação No momento de pandemia Por exemplo Que a gente se joga Para o mundo virtual Significa uma nova forma De vida pública Pelo menos ainda Que momentaneamente E desigual Porque a gente sabe Que não é todo mundo Que tá podendo viver isso Né Agora A despeito disso Né Isso Essas estátuas Elas localizam Uma certa forma de memória E quando eu movo a estátua Em qualquer sentido Não apenas na destruição dela Eu tô deslocalizando E produzindo uma nova localização Pra ela Eu tô revetorizando Se vocês preferirem Então E isso pode também Acontecer de uma forma turística Quer dizer Não há pressuposto nenhuma Nenhum Né Não é lógico Não é um argumento lógico Dizer Porque eu vou destruir a estátua Ela vai Ela vai deixar de beneficiar Essa sociedade Em mais de um sentido Não A cenarização Se torna uma possibilidade Ou vocês acham que quando você vai pra Budapeste Surgem vários sites políticos Memento Park Que é pra você ir pra lá Né Pra você entender que aquilo faz parte da atração do lugar E que aquilo também é uma forma de capitalizar outros dividendos pra uma sociedade Né Essa turistificação Ela não precisa necessariamente ser negativa Negativa é o fato de a gente imaginar que ela só pode acontecer na glorificação Né Entende Então eu acho que o ponto aqui é aproveitar que já que houve uma guerra de imagens O que que eu faço pra ela me beneficiar em vários sentidos Primeiro construção de dignidade De uma noção de respeito Dos direitos à vida Mas também nada contra os ganhos eventuais econômicos Que ela possa estar pensando aqui de um ponto de vista turístico Porque o turismo também é um valor do patrimônio no mundo contemporâneo Né O mesmo objeto tem múltiplos valores E isso é interessante porque você tem todo um circuito agora aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo Que o pessoal do Passados Presentes fez Que foram aqueles roteiros no centro da cidade Ligados à rota do escravo Que você vai A cidade ela passa a ser um museu aberto Onde a experiência histórica Ela está ali registrada Nos roteiros De história pública mesmo Então isso foi feito pela Marta Pela Hebe Pelo pessoal que está ligado ao Laboy Mas também no Numen A Keila Grimber E no No FRJ A Mônica Lima E também Outras Historiadoras que estão ligadas À ideia do Passados Presentes Que é esse projeto muito interessante Da memória afro-brasileira E isso Eu acho que É uma reflexão Sabe, Santiago? O que a gente tem que trazer É não só Também Para o espaço da cidade A cidade que nos envolve A cidade que Ela tem uma intervenção A lógica capitalista Ela é uma lógica presentista Ela é uma lógica Que Apesar de a gente ter feito Está fazendo reiteradamente A crítica ao progresso E no final do século XX Toda a discussão sobre o fim da história Sobre a crise das grandes narrativas A gente Nessa sociedade Que a gente está vivendo Esse reválido conservador Ele está Reincidindo Nessa ideia Do mérito Do progresso Do futuro grande Do Brasil grande Ou da America first E Como se fosse Uma espécie de De resíduo de passado É aquilo que o Raymond William chamava De comportamento residual Não é um comportamento emergente É um comportamento residual Ele não é tradicional Ele reage Ele é reacionário Ele é extremamente reacionário E quando você Confronta essa reação Você tem Justamente A violência Como forma de expressão Eu acho que De ambas as partes Isso é um elemento Importante Para a gente Pensar Esse tempo Que a gente está vivendo E os desafios Que se colocam Sobretudo Para a gente Que está trabalhando E que trabalha Na formação De historiadores Historiadores Profissionais de história Professores E professoras Quando falam Para a gente Hoje O que a gente vive Foi um fracasso Da gente Que não soube Formar Cidadãos conscientes Porque a história Eu acho que É Sabe É colocar muita responsabilidade Nas costas Dos professores Sobretudo De ensino básico Ensino médio Quando você tem Uma discussão E um engessamento Do ensino da história Com essa base Como um curricular Que é um Uma questão Que engessa Que transforma a história Em conteúdo E que você perde É justamente Até mesmo As dinâmicas De enfrentar As situações Como a gente está Vivendo hoje O que vai acontecer Com os nossos alunos Aqui de ensino Superior A gente Tem algumas alternativas Para fazer Que a gente tem Que ser negociada Mas e com o pessoal Do ensino É fundamental Como é que vai fazer Como é que a gente vai Para isso Deveria repensar Um projeto de ensino Mesmo Mas aí eu já estou Já estou delirando Para outros caminhos Então Eu quero saber Se você quer Colocar mais alguma coisa E a gente já está Se encaminhando Para a nossa conclusão Não Talvez assim Colocar alguma coisa Seria só dizer mesmo Para vocês Que o Já retomando A primeiro início Quando eu falei Quando eu contei Minha história Existe só uma coisa Que eu acho importante A gente pensar Sobre o que está Acontecendo agora Que é a relação Dessa onda Iconoclástica Com a pandemia Essa desigualdade Essa desigualdade Com a qual nós vivemos A pandemia Por exemplo Que demonstra Como uma sociedade Desigual Absurda Como a brasileira Vive E mata O vírus mata Entre nós Em uma dinâmica Completamente diferente Por exemplo Do que foi na Itália Que se tornou Um exemplo Modelar entre nós Isso evidencia Como a iconoclastia Ela demonstra Uma ansiedade Para com as imagens Só que essa ansiedade Não pode apagar uma coisa Ela está vinculada A ansiedade Gerada pela pandemia Mas ela não pode Apagar o fato De que E aí Eu retomo O que a Ana Colocou agora há pouco No final das contas Gente Se a gente olhar Para as nossas cidades A gente vai ver Isso o tempo todo Talvez não Iconoclastia Mas aquilo que O Bruno Latour Chama de Iconoclash Choque de imagens A guerra das imagens Elas estão acontecendo Nos nossos monumentos Às vezes Não estão acontecendo No monumento Mas em referência A ele Por exemplo Quando você encontra Na Praça da República De São Paulo Os lambilando Aqueles cartazes de rua Onde tem por exemplo O Borba Gato Caído E uma série de pessoas Pulando em cima dele Quer dizer Você nem precisa Derrubar o monumento Você tem uma série De possibilidades Para ele Nós estamos cheios De cartazes Cheios de coisas Que mostram Como a guerra das imagens Faz referência A tudo isso E elas estão relacionadas À nossa sensibilidade E aí A fala do Paulo Foi muito feliz Não é uma questão Do presente É porque o presente É vivido Na forma de sensibilidade E frequentemente O passado Ele emerge Quando ele vem Na forma de memória Ele emerge Justamente Na forma de emoção Ele é um passado emotivo O que a gente está vivendo Essas quedas de imagem Só são algumas Das manifestações Dessa ansiedade absurda Que a gente vive Como sociedade global Em meio à pandemia A gente está tudo doido Está ficando doido Com essa loucura toda Obrigada De nada Eu quero te agradecer muito A sua participação E vamos ver se depois Quando a gente sair desse isolamento Eu consigo trazer você de novo Para o Rio de Janeiro Para a gente poder Se abraçar Sempre vou para o Rio Sempre vou Poder se abraçar E a gente poder Continuar a nossa conversa Obrigada, Santi Um abração No pessoal de Natal Obrigada Eu que agradeço Um cheiro para o Nordeste Que a gente tem Algum Uma representante aqui Ariane De Pernambuco Que está aqui conosco Muito bom Muito obrigada Santiago Eu que agradeço Espero que eu tenha ajudado Cuidem-se Muito, muito Foi muito legal Muito bom E é o Alejandro Que está ali É o Alejandro Está assistindo aqui Tudo bom, Alejandro Ele é seu fã Então ele está aqui Assistindo você Que bom Fiquei feliz Eu tinha visto Gente, mas será o Alejandro E saudades de vocês também Um beijo para o Rio Para todos E se cuidem É, vocês também Gente, obrigada Agora Na semana que vem A gente vai ter A Tereza Bandeira de Mello Aqui falando para a gente Sobre história e arquivo Ela é diretora Do arquivo público Do estado do Rio de Janeiro Eu convido a todos A participar E na semana que vem Também A gente vai tentar ver Os desdobramentos Desse primeiro ciclo De debates Vamos disponibilizar A discussão No canal Do YouTube Do Laboy E daqui a pouco Vai ter Eu acho que Está sendo divulgado Pelas redes Do Laboy também Um debate público Com a Junielle E sobre história pública Os diários da pandemia Que eu convido a todos A participar Na situação Tem várias coisas acontecendo Ao mesmo tempo Então, obrigado a todos E a gente se vê A semana que vem Tá? Beijo grande, Santiago Tchau, tchau, gente Saudade de todos Tchau, tchau, tchau Obrigada Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto